Esse daqui é o mapa mundial de Ben 10, e cada país é o território de um alienígena. E hoje esses aliens vão batalhar pra ver quem consegue dominar o mundo. Ai 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 hein rapaziada, hoje vai pegar fogo, porque é só batalha boa e só alien forte. Até porque só vai ter aliens da saga de Omniverse. E essa roleta vai escolher qual vai ser o alien que vai pra primeira batalha, aquele que vai ser o desafiante. E a roleta escolheu nada mais nada menos do que o Grava-Ataque. Pô, o Grava-Ataque é um bom alien. Muitas pessoas tem o Grava-Ataque como seu alien favorito. O Grava-Ataque se localiza nessa parte aqui do mapa. Podendo lutar com o Ernomossauro, o Atômico, o Blox e o Shock Squat. Ou seja, o Grava-Ataque tem muitos adversários ao redor dele. E essa flecha vai escolher o lado que o Grava-Ataque vai atacar, que no caso caiu pra baixo e pra direita. Como o Grava-Ataque tá aqui, se ele vier pra baixo e pra direita, ele cai de encontro com o Atômico. Ele poderia cair aqui no Shock Squat, galera, mas não tem como, né? Porque pra direita, bem aqui no pezinho dele, já tá o Atômico. Então teremos Grava-Ataque versus Atômico. Já me transformei aqui no Grava-Ataque. E assim que esse muro cair, a batalha vai começar. E tá valendo o PVP. E aí, meu mano Terazzo, você tá pronto, cara? Mano Crazy, vai ser amassado pelo seu querido amigo Atômico. Nossa, o pior que o Atômico é muito forte, né? E ele... Toma aqui, ó. Gravidade. A gravidade é o ponto. O Grava-Ataque é o monstro, meu mano. Aí, 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 você. Nossa. Tô se garantindo com o poderzinho, mano, Crazy. Ah, claro. O Atômico é muito forte, cara. Beleza. Ah, meu Deus do céu. Agora vai subir aí mais um pouco. Será que você vai tomar dano de queda? Não tomo, não. Sabe por quê? Ah, o Atômico boa. É verdade, cara. Mas beleza, então, mano. Mas eu dou muito dano? Mano, um coração. Um coração? Caraca, galera. O Atômico parece que ele é bem mais forte do que o Grav-Ataque. E olha que o Grav-Ataque é um dos aliens mais fortes. Você sabia disso, né, Terazo? Eu tô ligado, mano. O Grav-Ataque é muito da hora. Pensei muito em sua versão Suprema. Ah, o pior é que eu não tô na versão Suprema, não, Cezé Ruela. Tô na cura. Eu sei, mas a Suprema é da hora. Ah, você gosta da Suprema? Mas calma. Ah, eu acho que eu vou ter que te cobar muito, mas mesmo te cobando muito, não sei se vai dar... É, não dá, galera. O que tá te cobando é eu, meu mano. Ah, não dá, mano. O Atômico, ele é bem forte. E o Atômico provou que ele é um dos aliens mais fortes de todo o Omnitrix e eliminou o Grav-Ataque. Roletei mais uma vez e eu vou perguntar pra você, Terazo. Qual alien você quer que a roleta escolha? Meu mano, ah, eu quero que você divulgue... O... O... Feedback! Ah, você não falou ele. Você não falou ele. Eu queria muito ele. O Feedback se localiza nessa parte aqui do mapa, podendo lutar contra o Enomossauro, o Rachi e até mesmo o Blox. Mas quem decide isso é a nossa varinha, né, a flecha, que escolheu... Eu não sei se desse lado dá, galera, mas eu acho que vai ser o Rachi. É, galera, a flecha apontou meio que assim e dá no Rachi, ó. Porque se pegar aqui do pezinho do Feedback e seguir, dá bem no finalzinho aqui do território do Rachi. Então teremos Feedback vs Rachi. O Rachi é o meu personagem favorito de Ben 10 e muitas pessoas têm o Feedback como seu favorito. Então agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual é o seu alien favorito de Ben 10? Comenta aí que eu quero ficar sabendo e vou estar deixando o coraçãozinho em todos os comentários. Eu vou aqui com o Rachi, galera. Eu sempre jogo com o personagem que a roleta escolhe, mas o Terasso falou algo legal. Fala aí, Terasso. Meu mano crazy, então. Esse aí que você tá usando é o seu favorito, né? É o meu favorito. O meu alien favorito de toda a franquia de Ben 10 é o Feedback, mano. Oh, é da hora, né, mano? Mas vai ser mais da hora que quando descer esse muro... E, cara, eu não sei quem é mais forte. Eu acho que o Feedback é mais forte, hein, mano? Hum, acho que Força Bruta e Poder é ele. Pode ser o muro, pode ser o muro. É, mas começou. Meu Deus, pode ser o muro. Demorou, então, mano. Demorou. Cara, é que eu acho que o Feedback, ele é mais tanque, né? Ele tem uns poder elétricos muito embaçados. Meu Deus. Mas na porrada é o Rachi, né, mano? Na porrada é a friola. Não, não vou nada. Toma, toma. E esse combo? Não, 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 não. Toma. Ai. Não, 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 não. E aí, quantas dividas você tá? Ó o combo, ó o combo. Quantas dividas você tá? Muito pouca, muito pouca. Muito pouca? Demorou, então. Eu acho que na porradíssimas vai dar o Rachi, mano. Beleza? Não, 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 não. Foge não o Feedback, foge não o Feedback. Você acha que o Feedback pediria de alguma luta? Não pode. Ah, não tem como, né, mano? É o Rachi. O Rachi sola, né? O Rachi é irado demais, mano. E o Rachi provou o contrário. E se você esperava que ele perdeu, você esperou errado, né? Acho que eu falei tudo errado, mas tá bom. E o Rachi conseguiu eliminar o Feedback e todo esse território faz parte dele. Já vamos roletar aqui novamente. Tem vários aliens que ainda não entrou no campo de batalha. Eu quero ver muito eles em campo, tipo o Ernomossauro. Será que vai vir só porque eu pedi? Ah, e ele quer lutar de novo. Atômico. E agora a gente vai ficar sabendo o lado que o Atômico vai para a batalha e caiu para cima e um pouco para a esquerda. O Atômico tá aqui e se ele vier para cima e para a esquerda, ele cai de encontro com o Ernomossauro. Então teremos Ernomossauro versus Atômico. Essa é literalmente uma batalha de titãs. Eita, mano, crazy. Ah, e aqui o Ernomossauro não aguenta, eu acho, hein? Ah, não. Vai fazer isso mesmo. Você acha que o Ernomossauro aguenta? Toma, toma. Mano, você toma muito dano? Mano, eu tomo dois corações. Dois corações? E esse daqui? Para, eu já sou lento, crazy. Isso. Vai assada, mano. Esse daqui dá quantos corações? Mano, ah, velho. Nem você é visgo. O quê? Você é visgo. Olha que cara visgo. Nossa, eu não tô acertando. Ué, que visgo. Beleza. Mas dá dano aquele poder? Não. Sério? Não dá dano? Não dá dano. Você é mesmo. Nossa senhora, meu Deus do céu. É sério isso? Eu achei que não dá dano. Não dá dano. Não dá dano. Você tá mentindo. Você tá mentindo, velho. Não dá dano. Sério. Não dá dano. Você é mentiroso, mano. Como não tá dando dano? E eu não sei se eu acredito nisso. Quanto de vida você tá? Mano, eu tô com. Então, nossa, esse comba aqui do Atômico. Caraca. E você falando que não toma dano? Toma dano sim, eu tenho certeza. É que você é mesmo também. Não dá certo. Aí, eu tô atrás de você aqui, ó. Tentando te combar aí. Nuuu. Olha que mentiroso, galera. Dava dano sim. Que pilantra, velho. Eu ia acabar um meio coração. Que pilantra, cara. Que pilantra. E depois dessa bela batalha, o Atômico venceu mais uma. E dessa vez, ele derrotou o Ernormossauro. E vamos lá, roleta. Escolha algum alien que ainda não lutou, por favor. Porque tem vários que eu quero estar vendo no campo de batalha. E vai vir um que não lutou, galera. Veio o Blocks. O Blocks se localiza nessa parte aqui do mapa. Podendo lutar com vários adversários. Mas quem vai decidir isso é a nossa flechinha mágica aqui que caiu... Pra esquerda e um pouco pra cima? Esquerda e um pouco pra cima. Cair de encontro com o Rat. Então teremos Blocks vs Rat. Pô, galera. O Blocks, ele é aquele alien meio 880. Ou as pessoas gostam muito dele, ou as pessoas não gostam do Blocks. Então comenta aí. Você gosta do Blocks ou você não gosta dele? Já estou aqui com o meu Mano Blocks, né? Todo bonito. Mano, eu acho ele muito bonito. E o Terasa provavelmente tá do outro lado com o Rat. E aí, Terasa? E esse muro aí? Mano, mano. Eu vou cair agora porque eu tô com o Rat. E eu vou mandar real. Você vai mandar real? Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Até agora se não... Moço, o Rat é forte? Caraca, o Rat é muito forte. É, meu amigo. É o Rat, né, amigo? Beleza, você tá tomando muito dano? Muito mais de dor. Então calma aí que eu vou ter que usar a estratégia. Vamos. Toma. Aqui eu não enxergo nada. O cara virou o cu do Minecraft, mano. Aqui eu não enxergo nada. Não, vale a pena. Ai, caralho. O cara virou com o Bodo do Coffee. O cara sai fora. Que com o Bodo do Coffee o quê, mané? Toma aí. Caraca, você não perde, mano. O Rat é muito forte, galera. Nossa, nossa. Calma. Será que com a estratégia secreta do Blocks eu vou conseguir ganhar? Você não perde, não? Cara, eu tô com sete barras. É porque eu falei, eu tenho regen. O cano. O cano. Se você correr mesmo, eu vou regenerar tudo. É o cano. Beleza. Crazy reset, você tá maluco. Por quê, mano? Toma, toma. Nossa, toma. Mano. Meu dedo. Meu dedo também cansou, velho. Mas você não tá tomando tanto dano? Pior que não, né? Você toca quantas barras de vida? Algumas aí. Tipo... Para de pular, seu... Mais de duas? Muito mais de duas. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, velho. Eu tô com três ativadas de vida. Socorro, socorro. Então, beleza. É você que é mentira. Mas você arranca quatro corações, se você quer dizer. Quer saber, no caso. É, eu não sei... Quantas você tem? 20? Mano, eu tô com uma agora. Ai. Ai, então você perdeu. Você acha? Ah, mano. Caraca. Galera, o ROT é muito forte, mano. Eu regenerei minha vida inteira duas vezes e ele, mesmo assim, ganhou, cara. O ROT é bizonho. É bizonho. Sabe o que ele ganhou? Por quê? Porque ele mandou a real, crede. Nossa. E depois do ROT ter mandado a real, ele eliminou o Blox. E ao lado do Atômico, se tornou o personagem que mais tem território mundial. Roletei, galera. Roletei. E só dois que tá aqui nessa roleta já lutou. O resto, tudo, não foi pra batalha ainda. Então, a chance de cair em um novo é bem... Eu não vou falar mais isso, galera. Eu acabei de zicar tudo, tá? Eu acabei de zicar tudo. Vamos ver o lado que o Atômico vai atacar. Tem que ser pra baixo, não pra esquerda. Eu ziquei duas vezes. Eu ziquei duas vezes. Porque vindo pra esquerda, só tem como ir de encontro com o RAT. Então, os dois únicos aliens que venciam o território, vai batalhar agora. Tipo uma final antecipada. Já estou aqui com o Atômico... E eu tô voando. É verdade, o Atômico voou. Ah, se aguarda não, rapaz. Você vai beber comigo aqui, que vai tomar um pau. Quantas hotbar... Não, quanto de dano eu te dou por tapa? Cara, doido. Você é muito forte, rápido. Beleza. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. O RAT é incansável, galera. Que isso? Calma. Calma. Calma aí. Não, foi aí, foi aí. Tomou! Nossa, que lindo, velho. Caraca, eu tô abismado aqui. O RAT é muito resistente, cara. Mas não deu, né? O Atômico é absurdo. E o Atômico mostrou porque ele é o grande favorito desse modo dominação. Derrotou o RAT e tem metade do mundo em suas mãos. Independente do que aconteça, agora vai escolher um alien que ainda não lutou. Porque até se vir o Atômico, ele vai lutar contra algum alien novo. Mas a roleta escolheu o Espantoide. Pô, eu gosto muito do Espantoide, galera. O Espantoide tá nessa parte aqui do mapa, então ele também tá rodeado de inimigos. Então qualquer lugar que essa flecha escolher e apontar, ele vai lutar. Que nem agora caiu pra cima e pra esquerda. E pra cima e pra esquerda, ele vai lutar contra o Podrão. Aí teremos luta de dois personagens novos. Podrão versus Espantoide. O legal, ô meu mano Terazo, é que assim, o Podrão e o Espantoide são dois dos aliens mais fortes do Maynese Omniverse. E eu queria ver essa batalha. Caraca, eu não sabia. Opa, eu não sei quem vence, mano. Eu não sabia que você vai ficar com fome aí, tá ligado? Não vou, porque toma aqui, ó. Você vai ficar cego. Ai, você me deixou. Eu posso fazer isso também, você não fica não? Toma. Eu fico também. Cara, eu acho assim que de força... Nossa. De força, o Podrão é mais forte. É o Podrão, é o Podrão. É, o Podrão tá me arrebentando aqui, eu já perdi. O Podrão é o mais forte de todos, você tem como. Não, calma aí. Calma aí. É a Leticia, não aguenta. Bora. O Podrão pega ali um top 5, eu acho que o Espantoide não, mas são dois aliens muito fortes. Meu Deus. Mas fala, ele está com a Leticia, você fala, nossa, nossa é crazy. Nossa é crazy. Eu não enxergo, eu estou com Leticia não, eu estou tudo. Você está jogando aqui um monte de guys aqui, você não para de peidar, mano. Para de peidar aí, Terazo. Eu estou ficando até com fome, véi. Pei, peidar uma jinx, vamos embora. Sai fora. Quanto de vida você está, parceiro? Beleza? Estou com muitas bases. Muitas quantas? Ai. Tipo uma 10. 10? Mentiroso que ele não tem 10 de vida? Nossa. Já era para o Espantoide. Já era, já era para o Espantoide. A meca bastante. Caraca, não. O Podrão, ele é realmente mais forte que o Espantoide. Eu sempre tive essa dúvida e agora eu não tenho mais. E o Podrão deu uma aula de PVP e derrotou o Espantoide. E agora todo esse território é do Podrão. Roletei aqui e eu vou perguntar uma coisa para o Terazo. Ô, Terazo, qual desses aliens você quer ver lutando? Meu mano, é claro que eu quero o Podrão, né? O Podrão? Ah, mas é o Bullfrague. Cara. É, pode ser, mas assim, eu não gosto muito do Bullfrague não, sendo bem sincero. E vamos ver qual lado o Bullfrague vai atacar e caiu para a direita e para baixo. E ele já escolheu errado, galera, porque não tem como ir para a direita e para baixo. E eu... Aí deixei até assim, Reverb. E eu também não vi que ele pode lutar só com o Podrão, cara. Que isso? Eu fui... Dessa vez aqui eu acabei deixando passar. Só que com o Sapão, mano, Bullfrague. Caiu, vai estar valendo. E aí, Terazo, você está pronto aí, mano? Mano, você tá ligado que nós vamos comer um Podrão, né? Mano, você tá ligado... Meu Deus! Calma que eu posso te ganhar fazendo isso daqui, você sabia, né? Moreno, calma, mano. Você sabia, né, que eu posso ganhar fazendo isso daí, né? Muito apretado. Ai, calma, calma. Meu Deus. Tá por uma Minecraft assim. Toma, toma. Eu não tô enxergando você, cara. Quanto de vida você tá? Mano, eu tô com algumas barras. Até forte, hein? Eu dou quanto de dano? Ah, não, ele é bem empurrada. É muita. Mano, meu Deus. Toma que ele é bem empurrada. Toma ali, toma ali, toma ali. Não, 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 eu não aceito. Toma ali, o Bullfrague aqui arrebentando o sola. Caraca, o Bullfrague é muito forte, velho. Não, na porrada ele é, cara. Ele é tipo um agente, tá ligado? Bem saco. Mano, mano, ele é muito... Ai, eu não tô enxergando. Uuuuh, Bullfrague, só porque eu falei que eu gosto dele, ele solou o Podrão, cara. Que absurdo. O Bullfrague me surpreendeu e derrotou o Podrão. E agora todo esse território faz parte do Bullfrague. E desse jeito ficou o nosso mapa mundial, testando apenas três alienígenas. Quem será que vai vencer? Porque agora é a penúltima batalha do vídeo. E essa roleta vai escolher a próxima luta, cara. Tem que vir o Shock Squat, galera. Ele não lutou nenhuma e ele vai vir, né? Ele não se escondeu da luta. Ele puxou a responsa. Agora só nos resta saber contra quem o Shock Squat vai lutar. Caiu pra esquerda e um pouco pra cima. E esquerda e pra cima, ele vai lutar contra o Atômico. Então teremos Shock Squat versus Atômico. Tá valendo já, mano. O Atômico eu vou ter que jogar bem inteligente. Dessa forma aqui, ó. Taca fogo no Atômico. Já toma aqui o Atômico. Ô, você falava que isso daqui não dava dano? Isso daí arrancou seis coração meus, seu mentiroso. Toma. Que maluco mentiroso, velho. Isso daqui tá me arrebentando, mano. Vem. Mas o seu... É, eu trapo ele agora. Então, beleza. Mas eu te dou muito dano? Não. Não? Sério? Eu dou quanto... Pô, é o Atômico, né? Que eu tô com o Shock Squat. Eu dou quanto de dano aí nesse Atômico? Não, eu acho que é um coração. Um coração? Nossa, cara. Então eu vou ter que te combar muito, velho. Pra conseguir vencer. Mas eu quero vencer. Isso aí é uma coisa que você não vai conseguir. Ah, eu vou. Até sem enxergar aqui, ó. Beleza. Agora eu vou jogar sério, então. Tem que ter rápido aí também. Agora eu vou jogar muito sério aí, ó. Eita! E esse comba aí, parceiro? E esse comba aí, parceiro? Eu tô te combando pra fora do mapa. Agora eu vou... Eu vou te combar pra você voltar pro mapa agora. Eita! Eu vou te combar pra você voltar pro mapa lá. Tá vendo? Tá vendo? Olha isso, mano. Vocês tão vendo aqui, galera? Shock Squat combando muito, Atômico. Caraca, eu nunca pensei que eu ia ver isso. Mano, eu me inspira muito o Cid, velho. Calma. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Nossa, quanta de vida você tá aí, parceiro? Alguma. De você? Algumas quantas? Tipo umas três. Eu tô com três. Beleza. Eu vou ter que me garantir. Eu tenho que me garantir. Ai! Eu tenho que me garantir. Eu tenho que me garantir. Não vai. Não vai. Mano, eu vou vencer o Atômico. Eu vou vencer o Atômico. Eu vou vencer. Não vai, não vai, não vai. Eu vou. Eu vou vencer o Atômico. Nossa, se eu vencer o Atômico, eu vou falar que eu sou muito bom nesse jogo, galera. Eu tô com de vida. Eu tô... Mano, eu não vou falar. Tá com de vida, Cid. Não vou falar. Tá com de vida. Não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou, não vou, não vou falar. Ai. Ai. Nossa, eu joguei muito bem essa, galera Foi quase, cara, foi quase Mesmo com muito esforço O Choque Squat não conseguiu vencer o Atômico Agora teremos a nossa grande final Atômico vs Bullfrag E pra ser justo, a roleta que vai escolher Com quem eu vou jogar, tá, galera? Com o Alien que cair na roleta vai ser o que eu vou jogar E eu quero jogar de Bullfrag, falo mesmo Ih, foi pro Atômico, dá nada Dá nada, vamos de Atômico então Beleza, você tá pronto pra final, Terazo? Mano, eu tô pronto Você tá tentando se segurar aí, mano Enrolar a língua Não, eu vou dar porrada, vou dar porrada Ah, você quer ficar segurando, eu vou explodir Mano, o que que tá acontecendo aqui? Mano O que que tá acontecendo aqui? Mano Mas já? Mas já? O que que aconteceu? Quanto de vida eu tava te dando? Quanto por tapa? Deu 3 barras, Chris Você ficou treinado, moleque Você tá treinando nas 5 horas e 51, né? É, é o Atômico, né, mano? O segundo anime mais forte do Omnitrix, cara Ele tinha que vencer essa E o Atômico foi o grande vencedor do nosso modo dominação de Ben 10 Omniverse E aí, curtiu esse vídeo? Se sim, clica no botão de gostei E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho Estamos quase chegando aos 300 mil inscritos Então, até a próxima